Eu acho que o São Paulo é o seguinte, o Fernando Diniz jogou no lixo a maior chance da vida dele. A carreira dele, ele começou lá no Votorati, ele ganhou três títulos pequenos, Copa São Paulo, tudo. Aí ele chegou no Aldax, surpreendeu o estado de São Paulo e no Brasil em 2016. Aí ele começou a ir para times menores. Ele quase caiu com o Oeste, da segunda para a terceira. Aí ele estava no Guarani, assinou o contrato com o Guarani, aí o Atlético Paranaense o convidou para ir para lá, para Curitiba. Aí ele fez muito bem, aceitou uma rescisão com o Guarani, antes de estrear ele foi para o Atlético. No Atlético, aí, o que eu vou falar, não quero desmerecer ninguém, mas no Atlético ele quase caiu. Quando ele quase caiu, ele ganhou uma promoção, ele foi para o Fluminense. No Fluminense, ele quase caiu. E aí que podem me xingar todos os torcedores do Fluminense, mas ele ganhou uma promoção, foi para o São Paulo. E no São Paulo ele ganhou o maior tempo de vida que ele tem dirigindo um time. Ele assumiu em setembro, eu acho, é um ano e cinco, seis meses, temos que descontar a pandemia, é lógico. Mas aí ele sofreu uma série incrível de eliminações nos campeonatos de mata-mata, e chegou no São Paulo, e chegou a colocar o São Paulo em primeiro lugar. Eu acho que o negócio é... eu tentava entender direito, não entendia muito bem. Tinha Covid, destruição dos outros times, mas eu não vou tirar o mérito dele de levar o São Paulo em primeiro lugar. Aí começou uma degringolada que ele não consegue resolver nada. Impressionante. Ele não tem uma ideia nova. Hoje, por exemplo, ele entrou com os mesmos jogadores do último jogo, do penúltimo jogo. É a tal formação ideal. Eu não sei por que ele não... Tenta alguma coisa, uma jogada diferente. Tenta um centroavante lá, ou aquele Gonçalo Carneiro, que é muito ruim. Mas tenta alguma coisa, tenta jogar com o Igor Vinícius na lateral direita, e jogar igualzinho, tudo, tudo. Aí o time está mal e faz a mesma substituição de sempre, né? E hoje, aí é uma coisa que o Trajano falou, que eu concordo muito, mas até acho que a culpa não é dele. Ele tentou jogar hoje atrás, né? Para puxar o contra-ataque. Chegou seis minutos de jogo, ele tinha... O adversário tinha 94% de posse de bola, o Atlético-Ianiense. Mas como jogar no contra-ataque se o elenco do São Paulo não tem nenhum jogador de contra-ataque? Nenhum. Paulinho Boia, que é fraquíssimo. Então, toda uma conjunção de coisas ruins, ele não consegue mudar. Os jogadores totalmente assustados, medrosos, né? Não tem jogador que diga o seguinte... Vamos em frente, vamos dar uma porrada aqui, vamos fazer alguma coisa. E quanto ao Daniel... Ele vive de algum lance bom. Outro dia acertou dois lançamentos que não deram resultado em gol, né? Por Juan Fran. Hoje um, mas é... Não tem constância nenhuma, está muito fraco no meio campo ali. E a gente tem que levar em considerar o seguinte... O Daniel sempre foi um coadjuvante, né? É lógico que ele é coadjuvante do Messi, do Iniesta. E isso não é demérito nenhum. Ele sempre cumpriu o papel dele. Esses caras todos gostam dele, elogiam ele. Mas ele ser o protagonista, ele comandar o time, não dá. Acho que ele não tem estofo técnico para isso e nem de cabeça, né? Acho que ele é meio xarope da cabeça, né? Ele é meio fraco ali, mentalmente. Não, não doente mentalmente. Não tem personalidade, aquelas brincadeiras, aquela grita aí. Realmente acho muito fraco. O São Paulo está no mato sem cachorro, porque vai trocar o treinador agora. Quem que tem no mercado? Eu acho que só tem o Thiago Nunes e o Dorival Júnior. Ou talvez o Abel, se o Inter demití-lo, né? É aí, quatro dias depois do Brasileiro, já começa o outro campeonato. Logo depois tem a Libertadores. Então não pode trocar agora porque não tem ninguém. Você vai esperar trocar, já está muito em cima para começar um novo trabalho. Está muito ruim em São Paulo. Eu acho que 2021 vai ser tão ruim quanto 2020.